Esses dias eu li um artigo em que afirmavam que o sucesso do Linux vem do GNU, onde explicam o que é o projeto GNU e por que ele é tão importante para o sucesso do Linux. É, importante em partes, porque o sucesso do Linux vem de muito além do GNU. É, até o nome da série, né, muito além do GNU. Historicamente é o sucesso do GNU que vem do Linux, mesmo o Linux tendo surgido depois do GNU. Gostem ou não os defensores de GNU de saber disso. Em toda a história foi isso que aconteceu. Linux foi puxando o GNU. Em certos aspectos, GNU na verdade atrapalha o sucesso do Linux, até afastando quem quis e quer participar do desenvolvimento e adoção do Linux. Diga-se de passagem a Cisco já ter sido ameaçada pela fundação do software livre e a Cisco responder com a sua saída do mercado de Linux. Permanentemente. É, graças a fundação do software livre, quem sai prejudicado é o Linux. Mas foi graças às estratégias da fundação do software livre que a Cisco hoje é membro platino do Linux. Topo dos membros. Falando de estratégias e sucesso do Linux, dois livros que abordam muito sobre esses assuntos que valem a pena ser lidos, e que eu duvido que muita gente vai ler ou já tenha lido, são a Catedral e o Bazar, de Eric Raymond, e o livro Free, o Futuro dos Preços, de Chris Anderson. A Catedral e o Bazar compara o modelo de trabalho de Linus Tofford com o modelo de trabalho de Richard Stallman. Trata-se de Linux versus a fundação do software livre e não Linux versus Microsoft, como muitos imaginam sem ao menos ter lido. Onde a Catedral é a fundação do software livre e o Bazar é o Linux. Eric Raymond confirma que o modelo Bazar, ou seja, Linux, é um sucesso e não o modelo Catedral, Free Software Foundation ou GNU, que ele mesmo fazia parte e as únicas partes que deram certo na fundação do software livre foram as adotadas por Eric no modelo Bazar de Linus que ele analisou ao longo do tempo. No início de A Catedral e o Bazar, Eric relata que o modelo de desenvolvimento de Linus Tofford trata-se de lançar cedo e com muita frequência, delegar tudo o que puder e ser aberto ao ponto de promiscuidade ouvindo os seus beta testers, tratando assim os seus usuários como co-desenvolvedores. Já no livro Free é mencionado, devido a combinação de bom código, a sua personalidade forte, habilidades organizacionais e o mais importante, a web como um veículo de colaboração global, o projeto decolou. Os temores em relação ao domínio da Microsoft e o sentimento geral anti-Redmond dos puristas de software também ajudaram. Os dois livros nos chamam a atenção para a mesma coisa, o modelo de desenvolvimento que o torna um sucesso. O FreeBSD mesmo é um exemplo de ser bem sucedido, mesmo sem o GCC hoje. O que eu quero chamar a atenção de todos vocês aqui, até mesmo os que se declaram profissionais de Linux de longa data, é que não importa se Linux utiliza GNU ou não, o seu sucesso vem do seu modelo de trabalho e da escolha correta de ferramentas para seu desenvolvimento. E é por isso que muitas ferramentas são substituídas ao longo do tempo. Então é isso galera, eu sei que muitos defensores de GNU vão brotar aqui como já fizeram, mas azar, Linux trata-se de tecnologia, de desenvolvimento, a gente tem que encarar isso como realidade. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, um abraço e falou. Não deixem de ler os dois livros hein, o primeiro tem só 40 páginas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.